A IBM vai instalar um Centro de Competências e Investigação em Viseu. O centro será criado até o final deste ano, devendo empregar até 124 superiores nas áreas de Tecnologias de Informação e Comunicação, preferencialmente recrutados no Instituto Politécnico de Viseu. E que tem como objetivo fundamental desenvolver competências em áreas relacionadas com serviços aplicacionais, e em particular no domínio das soluções das cidades inteligentes. Acreditamos que com o Viseu, com os talentos que vamos desenvolver em Viseu, designadamente com o Instituto Politécnico, possamos, integrados em redes mais alargadas de soluções e de talentos da IBM, ter um valor acrescentado a esse o nosso designio. O domínio de um planeta mais inteligente, o tema das cidades inteligentes é crítico. Porquê? Como o Sr. Presidente dizia há pouco, a cidade mais inteligente é uma cidade que presta um melhor serviço ao cidadão, que cria condições para uma gestão operacional mais eficiente e mais do lado da autarquia, mais próxima do cidadão, utilizando ferramentas tecnológicas traduzidas em inovação. O Presidente da Câmara criticou a Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal. Invariavelmente a ICEP está muito focalizada no eixo litoral entre Setúbal e Braga. Todos os investimentos que nós vimos chegar a Portugal por via da ICEP acabam por ficar neste eixo, de tal maneira que eu acabei por desistir e criar o próprio gabinete de investidor da autarquia, criar o sistema de incentivos da própria autarquia, porque o código do investidor a nível nacional eu conheço e, portanto, tenho facilidade também de explicar aos investidores. Portanto, eu acho que essa é uma mudança de agulha que a ICEP vai ter que ter. É dizer assim, se o investimento se concentrou até agora nesta faixa tão restrita, vamos agora começar a olhar para os dois terços do toridório que se vem vindo a desertificar. É um bocadinho daquela expressão que desabafa o que eu tive. Se já se perderam as aldeias, se já se perderam em muitos casos as freguesias, salvem-se as vilas e as cidades. Para o Presidente do IPV, esta parceria com a IBM mostra a qualidade dos cursos ministrados no Politécnico. São pós-trabalho qualificados, o que é muito bom. De facto, uma empresa como a IBM, a falar connosco e pretender recrutar os nossos estudantes, é o certificado também da qualidade da formação que é dada ao nível do Instituto. É certamente um frator de atratividade no futuro para o Instituto e para a própria cidade de Viseu, portanto, temos muito a ganhar com isto. Município de Viseu, IBM e IPV acordam instalação de centro de investigação. A análise do Brasil. Música 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 Tchau.